Bom, estamos aqui em Macaíba Já tomei a minha vitamina de abacate Vamos passar ali no centro E aqui na rodoviária Agora vamos subir ali para o centro Cidade de Macaíba Vamos fazer um giro Muito básico aqui dentro da cidade Aqui é a ponte que passa Acho que é Rio Jundiaí Se não me engano E aqui do lado direito É Rio Jundiaí Aqui era a antiga rodoviária Aqui era a antiga rodoviária Não tinha essa parte aqui da frente Que fizeram o giro Era recuado para o ônibus entrar Aqui é a parte do centro A feira dessa próxima quadra Pelo menos era aqui Há muito tempo atrás Todo sábado aqui Nesse setor aqui Nessa rua aqui Era feira Não sei se mudou Até porque eu não vim mais aqui no sábado Tem dia de sábado Mas aqui era feira Ficava a feira Ficava a feira Ficava a feira Banco do Brasil Aqui do lado Então vamos até ali em cima Tem uma pequena rotatória A gente faz e volta Tem uma pequena rotatória Então continuamos aqui Na cidade de Parnamirim Parnamirim não Macaíba Parnamirim Parnamirim eu estou indo Dando esse giro aqui Em Macaíba E vou para Parnamirim Essa voltinha básica Aqui no centro Nas ruas principais Macaíba tem muita coisa Para dentro ainda Lá Parque das Mangueiras Tem muito bairro ainda Para se conhecer Para se conhecer Para se andar Parnamirim eu estou indo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Rio de Janeiro, 2021, 2022. Supermercado favorito ali do lado esquerdo em Macaíba. Vamos lá. Já estamos indo aqui em direção a BR-304. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.